E como amanhã é dia das mães, a gente preparou uma reportagem sobre mães muito especiais. Isso mesmo, são avós que têm a função de cuidar dos netos como se fossem filhos delas. É muito amor, viu? Olha só. Com certeza você já ouviu dizer, quando nasce um filho, também nasce uma mãe. Na verdade, nesse dia, outra pessoa ganhou uma nova identidade. A Maria Eugênia virou avó, mas o neto Jonathan é como se fosse filho. O Jonathan é a bênção de Deus na minha vida. Ele veio assim para nós, para a nossa família, um anjo que caiu do céu. Quando a mãe dele chegou até mim, disse que não daria para estar levando ele, para ele não passar dificuldades, que com a gente ele teria um conforto. Melhor, eu aceitei. Hoje eu tenho a guarda dele, né? Definitiva. E é meu filho. É, o Jonathan até aprendeu a chamar a dona Maria Célia de vó. Mas no coração dele... Mamãe e vó. Eu aceito os dois por causa que ela que me criou desde quando eu nasci, né? Então, quando ela tem problemas, assim, que ela tem problema no coração, aí eu choro, aí eu oro. Mas, igual ela, acho que não dá para viver sem ela. A avó, que tem papel de mãe, acredita que esse é um presente muito especial. Uma surpresa boa que a vida reservou. No caso da dona Maria Eunice, foram duas surpresas. A Beatriz e a Tainá, que ocuparam todo o espaço no coração, na casa e também na vida dela, né, dona Maria Eunice? Fala para mim, elas são suas de papel passado. É, de papel passado. Elas são minhas. Tem a guarda delas definitiva. Para as netas, não existe ninguém no mundo que faça melhor o papel de mãe, como a dona Maria Eunice. Tem uma ligação muito forte, nós duas. Assim, muito, 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 muito forte mesmo. Porque, ah, cuidou de mim desde pequenininha. É muito bom, é sempre unidas, nunca separadas. Onde vai, tem que estar junto. Essas fotos são do álbum de uma família grande, viu? Mas vamos começar do início. Essa é a dona Iracy, que cuidou da neta Camila como se fosse filha. E o tempo trouxe mais uma missão, cuidar da bisneta. A Rebeca, que é filha da Camila. A menina até prefere mais a bisavó do que a mãe. Porque ela é mais legal que a minha mãe, não coloca tanto na linha. Aí tem que ficar com ela. Quando a Rebeca nasceu, minha avó que cuidou dela desde linizinha até agora. É coração de mãe, cabe sempre a todo mundo. Eu queria até o dia que eu puder, poder andar, poder levantar da cama. E não para por aí. Agora a dona Iracy continua com a função dupla de avó e de mãe. Essa rotina começou novamente há cinco anos, com a chegada da Amanda. Eu sinto feliz, cuidar dela. Levo ela para a escola, busco ela na escola. Busco mais cedo, com medo de, quando está chovendo assim, eu busco ela mais cedo para ela não se molhar. Tem o maior amor nela. Para mim, ela parece que é uma princesa minha, essa menina. Você quer ficar com a vovó até quando? Um montão de vez. É amor demais. Pois é, no coração de mãe sempre cabe mais um. Imagine então no coração de avó. A gente termina essa homenagem mostrando o tamanho do coração da dona Iracy. A casa dessa avó vive cheia de netos e de bisnetos. E para ela, todos eles são como filhos. O carinho que ela sente é retribuído. E agora a dona Iracy espera a próxima geração. É tataraneto, né? Que vai vir agora para frente, né? E a senhora quer cuidar de todos? Ah, se puder, cuido, né?